É isso aí, bom dia a todos. Eu sou Lúcio Mano, estamos aqui em Boituba, nesse domingão de céu azul, com a Luciana. Cadê a Luciana? E aí, Lu, tudo bem? Tudo bem. Ai, Gui, conta aqui. O que você veio fazer em Boituba? Lá de Paraquedas. Ah, veio no lugar certo. É isso aí. E com quem você veio? Eu vim com a minha mãe. Cadê? Apresenta pra mim, cadê o pessoal? Minha mãe velha. É lá, prazer, Lúcio. Leandro. E meu marido, Leandro. E aí, Leandrão. Tranquilo. Isso aí. E esse? Esse é meu pai. Paisão, paisão tá aqui. É isso aí. Isso aí, Lúcio. Seja bem-vinda. Um bom salto pra todos e divirtam-se. Muito obrigada. Vamos lá, pode entrar. Vai. E aí, Luciana, vamos voar? Vamos voar. É isso aí, a aventura de vocês começa agora. E um ótimo voo pra nós vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aê, estamos voando. E aí Luciana, tá alto lá fora? Olha lá! Tá alto! Passando em mais! Vamos subir! Tá alto! Passando em mais! 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 Passando em mais!